Com vocês agora, muito som e fruto sagrado! Ninguém tem que saber te ajudar o negão, ou não? Seixaram o time na mão, só porque ele era pretinho Oh, yeah! Seixaram o time na mão, time! Hey Jimmy, tem que dizer Hey Jimmy, tem que dizer Pra muita gente ser pobre é uma doença Se não mora na zona sul, você não mora, não mora O visual extravisa, disforça e alucina Racismo é sempre racismo, não importa de que lado está Hey Jimmy, tem que dizer Hey Jimmy, tem que dizer Não esquenta a cabeça, dê a volta por cima Cê tem que amar as pessoas, é discriminação Pernambuco Pernambuco Seguir quem te persegue, não leva nada Timmy A gente não é sempre racismo, não importa de que lado está Hey Jimmy... Nada vai me separar do amor de Deus Deus não nos esqueceu da sua mão Deus não nos esqueceu da sua mão Deus não nos esqueceu da sua mão Nada vai me separar Música Discriminação Precorte Nada vai me separar Do amor de Deus Discriminação Precorte Discriminação Nada vai me separar Ei, time! Fica calmo, time! Fica calmo, time!